A Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta para o prazo de recadastramento de estabelecimentos que comercializam produtos agropecuários ou trabalham com processamento de carnes e derivados de leite. O documento vence no dia 31 de dezembro. Esse é o procedimento anual, que começou em outubro. É uma medida de segurança alimentar que certifica a comercialização de insumos agropecuários. Toda licença concedida tem duração de um ano. No dia 1º de janeiro de cada ano, as autorizações perdem a validade. Por isso a importância do recadastramento. O que acontece se os estabelecimentos não cumprirem essa renovação? Eles podem perder o direito de executar as suas atividades para o ano de 2024. Devem-se recadastrar os estabelecimentos que vendem sementes, mudas, defensivos quimioterápicos e biológicos. Na área industrial, precisam se recadastrar os estabelecimentos que processam leites e seus derivados, além de carnes. Contamos hoje com 237 unidades no interior para que isso possa ser feito. Caso o produtor já tenha login e senha no nosso sistema Cidago, esse empresário pode se dirigir ao sistema e fazer essa renovação online. Quem não tem acesso ao site, pode solicitar diretamente no portal do sistema. Para saber qual a documentação exigida no recadastramento, acesse o site agrodefesa.gov.br e clique no menu à esquerda, em Cadastro de Estabelecimentos. Apois do Apple